Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a fazer um banco roxo, vamos aprender a modelar no passo a passo. Esse banco é um banco típico, muito encontrado em jardins e praças. Então vocês vão ver aqui a nossa referência, nós temos esse tipo de banco aqui, que é montado através de uma estrutura de ferro fundido e madeira, além de alguns parafusos aqui. Então esse banco, nós temos aqui um modelo relativamente complexo, vocês vão notar aqui que essa parte que forma esse cavalinho, essa estrutura do banco, ela é bem complexa, porém nós vamos fazer aqui a modelagem do passo a passo. Outro detalhe que vocês vão perceber aqui também, é que esse tipo de modelagem, em algumas partes aqui ela é plana, em outras partes ela tem algumas concavidades, ela tem aqui algumas deformações. Então isso nós vamos ver no decorrer da nossa videoaula. E antes de mais nada, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe aquele likezinho aí no vídeo aí pra poder contribuir. Também não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder na medida do possível, certo? Então vamos lá. Vamos voltar a atenção aqui ao nosso estudo. A primeira coisa que eu preciso fazer é configurar as minhas referências. A referência que eu tenho é essa, porém nós podemos criar aqui uma referência diferente. Vamos aqui no Photoshop e vocês vão ver que essa referência aqui está mais limpa. Isso porque eu tirei tanto a topologia quanto a parte das ripas e aquele pontinho azul que seria o ponto central das ripas, onde nós vamos girar os objetos. Vocês vão notar aqui que temos a madeira e as ripas que nós tiramos e essa linha também aqui seria a divisão, onde vai vir encaixado aqui os parafusos. Então tudo isso aqui é pra poder facilitar um pouquinho a modelagem do nosso objeto. Vamos salvar essa imagem aqui como JPEG. Então eu vou substituir a imagem que está lá na nossa pasta. Vamos lá no 3ds Max agora. Criamos o nosso plane na vista front. Vou criar um plane aqui sem divisões. Vou colocar aqui em um segmento somente. E vamos arrastar a nossa referência pra cima desse plane. Agora eu vou adotar um método de modelagem através de alguns objetos primitivos. Então vocês vão notar aqui, por exemplo, na vista front, vou apertar o botão F3, botão G e vou maximizar a nossa tela pra poder ver melhor. Tirar essa marcação aqui também da extremidade, botão J. E aqui vocês vão ver que a nossa referência está perfeitamente adicionada a esse plane. Agora eu tenho que decidir por onde eu vou começar. Eu vou começar aqui pelo ponto central, onde nós temos essa divisão aqui. Pra melhorar um pouquinho a resolução aqui dessa imagem, vocês podem habilitar aqui em Standard, colocar a opção High Quality, ou simplesmente alterar as configurações da sua placa. Então você pode vir aqui em Customize, Preferences, e vai ter lá a última opção, a opção de placa de vídeo. Vocês podem alterar lá a configuração gráfica. Em algumas placas não tem como alterar essa configuração, em outras já é possível. Não vou entrar muito nesse assunto agora, que não é o nosso foco, mas nós vamos aprender aqui especialmente a modelar esse objeto. Então vamos lá. Pra gente poder começar, eu vou começar aqui através de um Tube. Então vamos criar aqui um objeto Tubo, objeto primitivo. E vocês vão ver aqui que o Tubo, ele foi criado perfeitamente aqui na perspectiva. Esse Tubo, vou apertar aqui o botão J, botão F4, e vou tirar aqui o Wire dele. Vamos tirar aqui os segmentos da altura, e agora ele está liso. Agora eu vou colocar aqui em Sides, vamos colocar 12 lados, convertemos como Edit Poly, eu vou converter aqui através do atalho. Pra quem ainda não sabe utilizar esses atalhos, vocês podem ir lá no nosso site, nós vamos ter aqui no Dica Rápida, temos o Dica Rápida de número 3, Atalhos de Edição Rápida. Então vocês vão ver aqui que nós temos uma lista, além das explicações de como utilizar esses atalhos, e como configurar esses atalhos. Vocês podem dar uma lida aqui nesse artigo, que é muito bom pra vocês, tá? Agiliza muito essa parte de modelagem. Então voltando aqui a modelagem no nosso artigo, vamos tirar aqui essa malha, vamos lá na vista Front, o botão F, habilitar o botão F4, pra visualizar aqui o Wide Frame. Selecionamos essas Edds, e agora eu vou criar aqui uma nova Edd, vou fazer uma nova extrusão pressionando o botão Shift. Mais uma vez, eu vou fazer o seguinte aqui, neste caso eu vou levar até o final, pra poder ficar mais fácil. Vamos puxar esses dois pontinhos de Vertex aqui, aumentar a escala, e agora eu vou fazer aqui um Connect, vou reduzir através desse Connect. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a opção Connect no meu painel, lá no nosso site, na nossa Dica de número 3, vocês vão ver aqui que se vocês procurarem pela opção Connect, no caso aqui nós temos o Connect Vertex, que é o Shift e Ctrl E. Então vocês viram aí como que funciona rapidamente, vamos voltar aqui a modelagem. Então aqui eu vou puxar um pouquinho, ok. Esse meio aqui não precisa modelar muita coisa por enquanto, podemos deixar nessa forma. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos excluir parte desse objeto, então vamos dar aqui um Ctrl I, e agora eu vou criar cópias. Então vamos habilitar aqui o nosso Snap Angle, pra poder travar os ângulos, vamos pressionar o botão Shift, e eu vou arrastar aqui para o lado. Vejam que aqui o polígono acaba sobrepondo, então vou excluir esse polígono aqui também. Mais uma vez, pressionamos o botão Shift e arrastamos aqui. Arrastamos 90 graus, soltamos, e criamos 3 cópias. Então vocês vão ver aí que com as 3 cópias, rapidamente, criamos esse modelo. Agora nós temos que soldar os pontinhos de Vertex. Como nós pudemos ver aqui, vamos dar um Itet primeiro, e agora vamos soldar esses pontinhos, porque eles ainda estão separados. Então pra poder soldar, eu seleciono os dois pontinhos aqui ao mesmo tempo, e clico no botão Weld. Então vamos soldar aqui, como vocês podem ver, soldou esse pontinho, vou fazer o restante com todo o meu objeto. Cliquei no botão Weld, e ele vai soldar aqui perfeitamente. Agora eu posso continuar a modelar a partir desse mesmo conceito. Então eu selecionei aqui os nossos pontinhos, vou puxar aqui um pouquinho pra frente, e aqui eu tenho que fazer uma topologia que acompanha esse desenho aqui, essa pequena volta. Pra gente poder fazer essa pequena volta aqui, eu vou girar um pouquinho, mais uma vez, mais uma vez, sempre pressionando o botão Shift. Vocês vão notar aí que nós vamos fazer todo esse entorno, vamos contornar essa referência aqui, OK, e vou aplicar agora a simetria. Vamos lá em Modify List, vou aplicar aqui Symmetry, Symmetry, vamos dar um flip, no meu caso aqui o eixo X funcionou perfeitamente, e agora eu vou aplicar mais um Symmetry. Vamos lá no Symmetry mais uma vez, Symmetry, porém agora o eixo Y. O eixo Y vai criar o outro lado aqui pra gente. Então de uma forma bem dinâmica, vocês vão percebendo que funciona. Aqui eu vou voltar a uma simetria, vou trabalhar nesse lado aqui primeiro, vou habilitar aqui o nosso modificador Edit Poly. Pra esse modificador Edit Poly aqui também nós temos o atalho, que é o Ctrl Shift U, e ele já vai adicionar aqui o modificador rapidamente, sem precisar acessar a nossa lista. Então vocês podem ver aí a importância de se utilizar os atalhos. Agora vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é puxar esses dois polígonos, reduzir aqui através do Scaler Central, vamos marcar aqui a opção do Scaler no modo Central, vamos reduzir os dois aqui, dar um Bridge, pra poder juntar aqui através do método Ponte, fazer um Connect aqui, vou puxar esse Connect aqui pra frente, e aumentar a escala. E um detalhe importante aqui, que eu quero que vocês percebam bem, é que o nosso modelo, a nossa topologia, ela vai ficando 100% Quad, e isso é muito bom, tá? Pra qualquer tipo de modelagem, se você trabalhar 100% Quad, você tem aí um ganho na animação, se você for fazer o Rig, se você for fazer mapeamento, também fica mais fácil. Então quando você trabalha com modelos Quad, isso adianta muito. Então nós fizemos essa parte aqui, agora eu vou habilitar a simetria, e vejo que a simetria já copia aqui pro outro lado. Outro detalhe importante também, vocês vão notar que a nossa referência, ela não bate exatamente com o modelo, porém, essa referência aqui, eu desenhei ela com uma vista aproximada lá da nossa imagem. Então não quer dizer que ela está 100% correta, ela não é uma fotografia, ela não é uma impressão, ela é simplesmente uma dedução, através ali de alguns ângulos, de algumas edições que eu fiz no Photoshop. Se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre isso, logo mais eu vou postar pra vocês também um artigo, especialmente falando sobre como criar referências. Mas aqui nesse caso, a gente já tem aqui uma boa modelagem, como vocês viram, foi bem rápido fazer essa parte central aqui. Agora eu vou converter esse objeto como Edit Poly, então vamos lá em Ctrl Shift Y, pra poder converter, e agora é só continuar a modelar aqui, sobre o que nós já temos. Então sempre acompanhando a topologia, essa parte aqui da curva, vocês vão ver aqui, eu vou acompanhar a topologia, e aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Selecionei aqui os dois pontinhos de vertex, aumentei com a escala, e um detalhe, outro detalhe importante aqui, é que o nosso modelo, ele sempre vai ficar aqui plano, como vocês podem ver, nós temos sempre esse plano. Mais à frente, nós vamos formar a estrutura. Então inicialmente, não precisamos nos preocupar com isso. Por enquanto, é só modelar mesmo, cobrindo a nossa referência. Botão F mais uma vez, pra gente poder agilizar essa modelagem, vista front, vamos puxar aqui pressionando o Shift, vamos reposicionar os pontinhos, e puxo mais uma vez pressionando o Shift. Ok. O próximo passo agora, é só alongar esse objeto, através da topologia. O que seria aqui, selecionar essas edges, e ir puxando elas aqui, conforme o nosso modelo. Então o exemplo que eu dou pra vocês aqui, que a gente utiliza bastante essa modelagem, é fazer justamente isso aqui. Você cria o início, o fim, e depois o meio. Então fica mais ou menos, nesse formato aqui, que vocês podem ver. Outra coisa também, que ajuda muito, é o modo See Truth. O modo See Truth, é um modo que, deixa o nosso objeto, semi-transparente. Como vocês podem ver aí, desabilitar as sombras. E agora sim, deixa o objeto semi-transparente, como vocês podem ver. Voltamos pra vista front, e eu posso habilitar aqui, visualizando o que está atrás do meu objeto. Aqui eu vou sair do, modo vamos colocar como estandarte, pra poder ficar, mais leve aqui pro carregamento, já que eu não preciso visualizar, a resolução total, da minha referência. E aqui é só continuar a modelar. Então vou meio que acelerar o vídeo, já que vocês viram perfeitamente, como que funciona essa parte. Eu acho que não vai ficar muita dúvida. E caso fique alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, que eu vou responder, com todo prazer. Então vamos lá. Continuando a modelar aqui, vou acelerar o vídeo, pra vocês verem, como que vai funcionar aqui, essa parte da modelagem. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. Muito bem, concluímos aqui a modelagem, como vocês podem ver essa parte aqui, seria, em tese, a parte mais difícil. Então vamos mudar a cor aqui do nosso modelo para um azul mais escuro, para poder observar aqui a topologia, e vocês vão notar que essa base aqui reta seria já o nosso modelo. Tudo que nós temos que fazer agora é aumentar um pouquinho o tamanho dele Vamos voltar aqui para a vista front somente para poder fazer aqui uma correção na topologia Veja que aqui passa somente um polígono ou uma linha Então vamos fazer aqui o seguinte Vamos dar aqui um ring Nesse ring aqui, selecionar um pouquinho mais Aqui também vocês podem ver que... Tchau